Chegou a vez das perguntas que sempre me fazem, mas que eu quero responder mesmo assim. Meu canal, minhas regras, minhas respostas. Gente, se eu fizesse um abdominal pra cada vez que me fizeram essa pergunta, eu ia ser a pessoa mais trincada do universo. Tá muito bom responder, Tony. Fazendo corrida, fazendo ioga, cuidando da alimentação, um show cotone, seguindo uma dieta rígida. Da macrobiótica. Delícia! Quantas horas tem esse vídeo? Também tem uma questão aí de interpretações, né? Quase derrubar a Shakira antes de ela entrar no palco principal do Rock in Rio. Tem gente que acha que é um baita de um mico, e tem gente que acha que não, tranquilo. Parte do trabalho. Então é o lugar mais incrível que você já conhece. A resposta pra essa pergunta é simples. Eu fui pra um lugar, gravei o Lugar em Comum, essa temporada tá indo pro ar, é desse lugar que eu falo. Eu já falei que foi o Japão, já falei que foi a Tailândia, já falei que foi a Suíça. O lugar mais incrível que eu já visitei, e que eu vou falar aqui agora, em primeiríssima mão, nesse canal Uruguai. É porque eu voltei de lá ontem. Mãe, 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 pode? Mãe, deixa. Mãe, a Júlia tá me enchendo. Mãe, 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 mãe. É que são muito lindas. O que significa isso? Eu não sei se lá em casa o pessoal acha que eu tô conciliando tudo assim tão bem. Já esqueceu o aniversário de uma filha? Ah, mas eu tenho outras duas pra compensar, né? Já não sabia o que dar de jantar, então eu falei pra todo mundo jantar banana e tudo bem. Já esqueci na escola? Já levei pra aula de flauta, sendo que na verdade era pra ir pra natação? Já chamei uma das filhas pelo nome do cachorro? Já levei pra natação, quando na verdade era aula de balê? Já levei a filha que era pra ir pra aula de balê, pra aula da natação, que era da outra filha, enquanto a outra filha que tinha que estar na natação, na verdade, ficar sem banho três dias seguidos? Banho também, né? É uma coisa muito super valorizada. Brincadeira, tá? Conseguiu tudo super bem. Aqui não pode soltar a sua baginha. Passaporte. Podemos pra próxima? Não. A gente tá chamando isso tudo de no de divã. Cadê o meu divã? Eu já fiz um vídeo com as perguntas que nunca me fazem, com as perguntas que sempre me fazem. E agora eu tô abrindo a chance de vocês mandarem as perguntas que vocês querem me fazer. Mas eu que vou escolher quais que eu quero responder, de qualquer forma. Mas manda aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.